Corre, corre, baladinos, tá na escuta, cria Aí pode avisar que os pitbulls de vitória tá na pista, tá ligado? E nós tá com sede de saem Mesmo em tempos de pandemia, os tiroteios são constantes por aqui E provocam o fechamento de uma das mais importantes vias da cidade O blindado tenta subir uma rua da comunidade e não consegue E os pitbulls do paizão, tá com sede de sangue Vamos sair na madruga pra exterminar os alemão Peguei meu 762, minha cloca dada pitada, colete munição E o cinturão de granada, e o cinturão de granada Não vou matar pesadão, tá ligado? Cheguei tacando várias granadas, agora é só rajadão Hoje deve ter competição pra quem mata mais ar Cheguei tacando várias granadas, agora é só rajadão Hoje deve ter competição pra quem mata mais alemão Pra quem mata mais alemão Cheguei tacando várias granadas, agora é só rajadão Hoje deve ter competição pra quem mata mais ar Cheguei tacando várias granadas, agora é só rajadão Eu vou ganhar competição de quem mata mais alemão DJ Paladino, vai vir quebrando tudo, porra, tá maluco E os pitbull do paizão, tá com sede de sangue Vamos sair na madruga pra exterminar os alemão Peguei meu 762, minha glocada adaptada Colete, munição e o cinturão de granada Do cinturão de granada Cheguei tacando várias granadas, agora é só rajadão Hoje tem até competição pra quem mata mais alemão Pra quem mata mais alemão Cheguei tacando várias granadas, agora é só rajadão Hoje tem até competição pra quem mata mais alemão Cheguei tacando várias granadas, agora é só rajadão Eu vou ganhar competição de quem mata mais alemão Cheguei tacando várias Jorge Legenda Adriana Zanotto